Bom dia, gente! Agora 7h30 da manhã, como todos os dias, tomando rapidinho meu café da manhã pra seguir adiante. Estamos aqui em Joinville, hoje além de Joinville, mais três municípios e hoje o Na Estrada é comigo, deputado Fernando Krell. Essa caneca aí, o que é essa caneca? O que é essa foto? Essa caneca é o meu filhão, cara, o Gui. É por ele, pra ele, que a gente acorda todo dia cedinho e o Gui poder olhar um dia e dizer assim, pô, meu pai, valeu a pena ele estar no meio político, valeu a pena, realmente ele conseguiu, através do seu trabalho, mudar pra melhor a vida das pessoas. Então é pra ele e por ele. Então eu joguei 15 anos na primeira divisão. Não vai filmar isso aqui, né, cara? Minha paixão sempre foi futsal, futebol, comecei a educação física no ano 2000, justamente porque sempre fui apaixonado pelo futsal. E aqui fiz os melhores amigos da minha vida. Fiz na faculdade de educação física a minha família, conheci a minha esposa. Então ali foi onde tudo começou na minha vida, no meio esportivo, né, escolhi o que eu fiz. Eu sou nascido em Joinville, nascido, criado, vivido, como eu gosto de brincar. E no esporte aqui em Joinville eu tenho uma grande paixão. Não sou eu, né, com mais de 600 mil habitantes aqui na cidade. A nossa grande paixão é esse aqui, ó. É o Joinville Esporte Clube, é o GEC, o time do nosso coração, o time da cidade, o time que já nos deu grandes alegrias. Então esse aqui é a grande paixão de todo joinvilense. Não tem um domingo de jogo do GEC, nos bons tempos aí que a Arena Joinville ainda está lotada, torcendo pro nosso glorioso tricolor. Nossa primeira agenda do dia aqui no Hospital Bethesda, uma instituição filantrópica em Joinville. E justamente nesse momento de Covid, momento mais difícil, essa crise sanitária mundial, o Bethesda serviu de retaguarda. Inclusive tem 43 leitos de UTI Covid aqui. Nós auxiliamos muito como deputado estadual pra trazer os respiradores. Então vem comigo que esse hospital aqui faz parte da minha vida. Aqui nasci e aqui sempre estaria auxiliando e ajudando. Vindo aqui hoje, falei, onde são os lugares mais especiais da tua vida? Falei, aqui onde eu nasci. Vim, além de falar das nossas emendas já enviadas, e aí nós temos agora também, vim aqui pra saber quais as demandas, porque hoje a dificuldade de vocês é que os pegam. Nós estamos hoje, Fernando, com 572 funcionários. Quer dizer, é uma das maiores empresas empregatistas de Pirabeiraba. E ainda comparando os custos, os custos de medicamentos, os produtos nossos aqui ainda subiu 400%. Até mais. Até mais, né? Até mais, mil por cento. Uma ampola de medicamento pro paciente da UTI, que custava quatro reais, nós chegamos a pagar 58. Nossa. 58 no pico da pandemia. Então a gente tem que ajudar cada vez mais. Então, as emendas que a gente enviou em 2019, 2020, a gente quer continuar nesse ritmo, auxiliando. O hospital teve algumas mudanças e a gente quer continuar podendo auxiliar, porque a gente vê que é bem empregado. Manda esse ofício e a gente corre atrás. Hoje mesmo. Fui acelerar o homem, né? Obrigado pela visita, Fernando. Sempre à disposição aqui. Nós chamamos de Fernando porque ele é vizinho aqui e nasceu aqui no Betheza. Nasci aqui. Aqui é a minha casa, né? Estamos saindo agora aqui do hospital Betheza. Continuamos aqui no bairro Pirabeiraba, indo agora para a escola Olavo Bilac. Uma escola que tem uma história muito especial na minha vida. E aí, professor! Como é que tá? Tranquilo? Esteliano, pensa um professor bom aqui, ó. Ah, isso aqui é bom. Como é que tá? E a família? Sem por cento de saudade. Vim aqui para a gente dar uma atençãozinha para a nossa escola, né? Nossa escola merece. Nossa escola merece. Essa escola é especial. Ó, Diri! Deixa eu dar um abraço aqui. Fou que tinha massa, hein? Eu estudei aqui até 99. Já, já tinha o ginásio? O ginásio é de 90... Eu trabalhei na sede... Esse ginásio é de 90... É, 93 por aí. Mas eu sou do tempo do Barreiro. Aqui tu lembra. A gente jogava, fazia educação física no Barreiro. É verdade. Chegava em casa, a mãe queria o couro. Joguei muito tênis de mesa aqui, ó. Opa, é o que a gente tem que fazer o seguinte aqui. Vem a emenda parlamentar. A emenda parlamentar do piso. A gente vai fazer o piso. E aí sim a reforma geral, principalmente cobertura. E uma pintura no ginásio. Uma pintura como estão pintando agora. Verde, tudo embaixo e verde. Interno e externo. Aqui o que tem que fazer também é revitalizar a questão da iluminação. É, talvez LED, né? Não, tem que passar tudo para LED, né? Tem que passar para LED. Está muito escuro. Olha lá. Ficar aqui, debaixo dessa trave. Passa um filme na minha cabeça. Uma memória realmente emocionante. Desse ginásio lotado, competições, campeonatos. Então aqui eu fiz os melhores amigos da minha vida. Foi aqui dentro desse ginásio. Aqui eu aprendi realmente a utilizar o esporte como uma ferramenta de transformação social. E aqui a grande história da minha vida. Algo emocionante que realmente jamais vou esquecer. Ainda estou no jogo, mano. Temos várias melhorias para as escolas aqui da região de Joinville. E uma das melhorias que é muito significativa para mim são os cursos técnicos. Cursos técnicos de administração e contabilidade. Isso voltado para os adolescentes que estão aí no terceiro ano do ensino médio. E também para aqueles que já se formaram. acabaram não entrando no curso superior. E hoje, através do curso técnico, tem um mercado de trabalho extenso pela frente. Então a gente sempre está à disposição, batalhando, lutando e trazendo melhorias para todo mundo. A última agenda aqui em Pirabeiraba, ainda em Joinville, viemos conferir de perto as obras de uma emenda parlamentar que enviamos para cá para pavimentação e infraestrutura. O papel do parlamentar é atender as demandas da comunidade e principalmente para o cidadão que está lá na ponta. Então trouxemos aqui uma emenda importante de pavimentação da região. Olha, ela é terrível. Só as donas de casa que reclamam porque era muito pó. Agora, com essa pavimentação desse pavio aí, vai ficar muito bom. Então, a gente está terminando a agenda em Joinville, aqui na localidade do Canela. E agora estamos indo à Garuva, onde o prefeito Rodrigo vai nos receber. E além do mais, faremos em Garuva um gabinete imóvel. É algo que eu faço todo mês, uma vez por mês, fazendo com que a comunidade possa ter a oportunidade de conversar com o parlamentar, de estar próximo. E também é uma oportunidade nossa, né? De estar aí, se colocando à disposição de todos. Até a gente lançou, acho que você chegou a ver lá o Monumento Garuva, né? Vi, aham. A gente lançou lá no Rio Palmital, justamente pelo retorno que está existindo de lá. A estrutura que existe lá, do Palmital. Entendi. Ela é o maior retorno econômico na área do turismo hoje. E qual é a maior demanda de vocês, assim, hoje? Eu digo de valores financeiros, equipamento, material, divulgação? A gente precisa de recursos para estruturar o cicloturismo, o 4x4, as motociclistas que vêm. Porque a maior parte seria identidade visual, vocês poderem comunicar. Isso, identidade visual, mas não é só isso. É recurso também, que nem você falou, para marketing, as nossas pousadas. Muito bom. Tchau, obrigada. Tudo de bom, tá querido? A Deus abençoe. Tamo junto, tá? Tchau, também. Ô, sendo recepcionado pelo meu prefeito, Rodrigo. Tudo bem? Como é que está a festa? De bom? Bem-vindo. Essa é a obra? É, aqui eu já vi em plantado... Pô, essa aqui fica o fantástico. É, é. É implantado... Isso aqui fica. Tudo com ciclo. É, ciclofaixa, né? Calçadinha e urbanizaçãozinha, né? Então, fica animal. Tu me ligou até para ver aquele negócio das cadeiras do ginásio, lembra? Ah, isso. Daí, para a gente colocar cadeiras no ginásio. Aí, tem essa que a gente está avançando. Só estou fazendo um layout para ter uma noção de valores. E também tem um pedido de saúde, né? Esse tu pode fazer, Jarbas, também da ambulância um ofício específico do valor para a emenda de novembro. É, daí faz um ofício de 200 mil. Aí a gente vê o que vai abrir de orçamento. Ah, se é 200, daqui a pouco pode ser 180, pode ser 210, 220. Então, vou ver o que abre de orçamento, para a gente mandar mais alguma coisinha para a saúde também. E sempre estar podendo abastecer. Lógico, sem fugir do... Daquilo... Da grande obra que é essa 50 milhões que a gente quer ajudar aqui. São Paulino, hein, Vô? Vamos fazer uma foto com esse time todo aqui? Aí, vou dar para a minha cara, hein? Eu vim aqui nessa escola, com o Rodrigo, quando tinha o ciclone destruiu. Ah, é bom, é bom, é bom. E é, todos esses quadradinhos. Tem esses quadradinhos aqui é por causa da água, né? É, porque essa é específica para o ambiente externo. Só que agora tem uma notícia, estava falando com o prefeito. Eu soube dessa uma notícia, fiquei até triste. É, a gente começou a batalhar para ter uma cobertura nisso aqui, né? Para ficar show de bola. Mas antes dessa quadra era melhor aqui, ó? Não, era bem pior. Isso aqui era um... Eu sou professor da questão física, como você também é. Sim, sim. E eram... E tu sabe o que representa isso, né? Com certeza. Para a criançada, para os alunos. Para a criança e até para a segurança deles mesmos. É, isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo. Aqui, só para vocês entenderem, no ano passado um ciclone bomba atingiu o Garuva. Foi um dos locais mais atingidos de Santa Catarina. E acabou destruindo aí os complexos esportivos. Teve igreja que caiu. E essa escola foi muito atingida. Chegou até... Foi tão forte que o muro... Chegou até o muro e caiu. E no dia, eu estive com o prefeito aqui. A gente veio no final de semana junto com a Defesa Civil. Justamente para a gente tentar melhorar, trazer recursos e auxiliar a população. Que muita gente ficou desabrigada, né? Muita gente... E agora ainda tem os reflexos, hoje ainda, de um ano atrás. Então, o nosso mandato está aí para poder te ajudar. Quem sabe... Eu agradeço aí a força de vocês lá e a tua, principalmente para a Garuva. O tempo é muito grande. Não, a gente quer ajudar e quer fazer... Olha como muda uma escola. Tudo mais bonito. A visa que essa casa deu daqui, para quem não conheceu, eu acho que o Fernando conheceu, o Jarvis conheceu. A casa era realmente muito feia. Depois de uma pausa para o almoço, agora seguimos direção Itapuá, onde teremos uma reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, com os vereadores, para que a gente também possa ouvir as demandas daquele importante município, apresentar as nossas emendas parlamentares e poder continuar aí, auxiliando a população. Isso aqui veio... Ih, meu querido! Tudo bem? Tudo certo, certo? Obrigado por nos receber novamente em Itapuá. Fernando, nessa quadra 55, a prefeitura tem a quadra, o terreno, tem os 20 terrenos, que já dá aí 1 milhão e 600 mil reais, mais ou menos, em terreno. Perfeito. O que a gente precisa? Estou pedindo ajuda para a gente construir mais uma escola municipal. Aqui faria uma escola? Isso. Perfeito. Se eu conseguir licitar isso em 30, 60 dias, até setembro do ano que vem, ela está pronta. Pronta com o aluno dentro. Só que a gente está falando de uma escola de 400, uns 2,5. É, talvez nem vá isso, senhor. Nem vá isso, talvez. Cara, tu está com um déficit gigantesco de vaga, hein? Um abraço grande. Querido, obrigado pela recepção. Estou à disposição sempre, tá? Não, aqui eu me sinto bem. Sinto em casa. Itapuá vai junto comigo. Vamos lá, né? Oi, amor. Não deu batera? A gente cobriu a pano quarta inteira para a gente pegar. Não, a hora que ficar, o ginásio fica bom. Finalizando a nossa agenda aqui em Itapuá, vim fazer uma visita na escola Nereu Ramos com a diretora Vânia. Algumas melhorias que serão feitas aqui, principalmente quadra, algumas reformas em estrutura. E, além disso, fizemos visitas na APAI, em alguns locais, em algumas escolas municipais. E a grande demanda aqui no município, conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, com os vereadores, é carência, sim, na possibilidade de novas vagas, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Então, precisamos de mais escolas aqui em Itapuá e me comprometi para que a gente possa batalhar, correr atrás e auxiliar a população que tanto necessita. E agora, nós vamos para a Vila da Glória, em São Francisco do Sul, atender as demandas daquela cidade. Chegamos aqui na nossa querida ilha de São Francisco do Sul, região da Vila da Glória. Estamos aqui na escola João Alfredo Moreira, uma escola estadual, que a gente vai levantar as demandas, conversando agora com a direção da escola. Também pedimos para participar da gerência regional de educação. Realmente é uma escola que necessita de apoio do Estado. E a gente está aqui para saber quais as demandas e levar adiante para buscarmos soluções. Então, esse aqui é meu pequeno grande mundo. Aí, ó, que legal. Nós temos que melhorar isso aqui, né? Com certeza. Soninha, nós temos que trazer notícias boas aqui, Soninha. O que tu precisa? Eu preciso de pisos. Todos os pisos estão quebrados bastante. Cerca na frente ali, Carol, também. A cerca na frente já foi medida. Ela tem um problema de vazamento bem feio na parede. Isso tu consegue colocar na ata, né? A quadra na pintura da quadra. Vamos ver a quadra ali, então. Então, assim, isso aqui tem que ser varrido de duas a três vezes por dia. Na temporada, então... E da forma que está o piso aqui para varrer uma... Se tu bota o epóxi, vai ser dois palitos. E outro problema é o seguinte, a drenagem dela chove, ela larga. E assim, a quadra não é só usada pela escola, tá? É usada pela comunidade também. Mas aqui, então, a gente vai conseguir dar um talento na quadra, deixar bonitinho. Essas questões dos pisos pontuais e aí a gente ficar atento na questão da pintura, né? Não, na questão da pintura. Aqui na escola, sendo recebido pela comunidade, pelos professores, pela diretora Carol, levantamos as demandas, a Carol nos passou as necessidades aqui da escola e conseguimos aí algumas melhorias significativas. Então, teremos uma reforma do piso aqui da quadra, mas algumas reformas pontuais na quadra, melhoria, troca de pisos e também uma pintura geral na escola. Que é o que a Carol tanto necessita, a comunidade tanto procura e nós queremos sempre a qualidade de vida e uma melhor condição de estudo para todos os alunos. Gente, encerrando o nosso dia aqui em São Francisco do Sul, com essa visão maravilhosa, a nossa Baía da Babitonga, foi um dia super produtivo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa agenda. Hoje vocês estão acompanhando e sabendo um pouco mais do dia a dia de um deputado estadual, não apenas no parlamento catarinense, na terça, quarta e quinta, mas sim nas suas regiões, nas suas comunidades, na região norte e nordeste, assim que eu represento. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Na estrada fica por aqui. Grande abraço! Eu costumo dizer que para você estar no meio público, no meio político, principalmente no parlamento, você tem que gostar de gente. A gente tem que gostar de gente, do ser humano, de contato, de interagir, ter paciência para atender todas as demandas, ouvir críticas, sugestões. Esse é o papel do parlamentar, além de fazer leis, além de fiscalizar as ações do governo estadual, mas o nosso papel também é estar próximo, dar oportunidade. As pessoas precisam disso, de oportunidade. E elas têm que se sentir com igualdade, porque estando parlamentar, estando deputado, muitas vezes as pessoas têm uma visão diferente. Ah, senhor deputado, sente-se aqui. Senhor deputado, seja bem-vindo. Mas isso é apenas um momento, são quatro anos. Então se a gente entrar nessa esfera de ser essa autoridade máxima e todos estão abaixo, a gente acaba se iludindo. E também, tirar aquele tabu, né? Quando a gente está na comunidade, a gente tira aquele tabu que o deputado fica terça, quarta e quinta nas sessões da Assembleia e depois ele está de folga. Não é assim? A gente trabalha de domingo a domingo e dedico todos os dias. Trabalho em média 14, 15 horas por dia para dar essa representatividade. Para dar essa oportunidade para a região, para dar essa oportunidade para todas as pessoas que tanto precisam dessa atenção e necessitam do nosso trabalho.